Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar as orquídeas que eu ganhei da minha irmã. Olha que lindas, gente! Mais meninas aqui pra alegrar o ambiente. A minha irmã me deu três orquídeas, tá? Essa daqui é uma miltonia amarela muito linda. Então, como ela começou a trabalhar fora, ela não tá com tempo pra replantar. E essas orquídeas, elas pegaram um pouco mais de luz, né? Onde a minha irmã cultiva é muito aberta e pega luz o dia inteiro. Então, essas daqui ficaram no local que pegou muito sol e acabou amarelando, gente. Mas, no geral, assim elas estão bonitas, né? Agora é só fazer um belo replante, né? E com certeza elas vão ficar lindas de novo. É uma orquídea bem tolcerada, olha só. Está com vários brotos novos, né? Tirando o amarelo, está bem bonita. E eu falei pra minha irmã, pra ela comprar o vaso, que eu faço um corte pra ela, né? Aí dá pra dividir aqui, ó, em duas mudas, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Vou dividir em duas, fico com uma parte pra mim e a outra pra ela. Olha, está com muita raiz. Já está na hora de replantar. E aí, eu vou montar alguns arranjos aqui, tá bom, pessoal? Mas está muito bonita. Eu vou ver se eu acho a foto dela e deixo aqui pra vocês, tá? Então, gente, como lá pega muito sol, eu falei pra minha irmã que ela tem que comprar um sombrite por nas laterais, né? Porque senão, prejudica, né, gente, esteticamente a planta. Mas, no geral, está bem bonita, tá bom, pessoal? Olha só, que tolceirinha linda, né? Tem também, pessoal, uma outra que eu ganhei, é uma orquídea de raízes finas também. Essa daqui é uma bealara, olha que linda. Ela é uma flor roxa, com um monte de manchinha branca, coisa mais linda, gente. Essa está bem tolcerada. Também queimou, né, gente? Tá? Então, como a minha irmã voltou a trabalhar fora, ela pegou e falou, ó, leva, você replanta e depois eu pego muda. Então, gente, judiou um pouquinho, mas depois é só replantar, os brotos novos aí, ó, vão crescer e ela vai ficar linda, com certeza. Olha aqui o tanto de broto novo. Então, tá perfeito pra fazer o replante, né? E essa daqui também dá pra dividir duas mudas, né? Porque, olha aqui, até a traseira dela tá brotando. Então, dá pra fazer aí arranjos, né, na madeira, no vasinho de barro, né, no cachepô. Fica bem bonito, pessoal. Então, gente, é isso, né? A gente tem que ver aí o sombreamento pras nossas orquídeas, né? Como eu falei pra ela, o melhor é que ela compre um sombrite. E aqui, pessoal, tem essa linda aqui, que é uma catleia. Olha só. Deixa eu tirar aqui da caixa pra mostrar melhor. Olha que linda, gente. Está enorme, precisando urgente de replante. Olha só. E ela também queimou a folha. Minha irmã não tem catleia lá. Foi a primeira que ela comprou. Ela comprou até no começo do ano. A gente foi numa exposição. Só que, como ela não replantou e deixou lá, acabou pegando um raio de sol. E aí, queimou, gente. Mas tá sequinho, tá? E ela tá bem torcerada. Olha quanta raiz. Tá precisando de um replante urgente, tá bom? Então, aqui vai dar pra dividir duas mudas. Aí eu falei pra ela, compra o vaso de cerâmica, que eu pego e faço o replante, tá? Então, essa daqui eu falei pra ela que ela pode cultivar próximo da janela. Somente com claridade ela vai florescer. Tá bom? Então, é muito bonita essa orquídea. Ela é um rosa com miolo amarelo. Ela é uma coisa mais linda. Está cheia de broto, cheia de gema de brotação, né? E eu acredito que ela vai florescer, pessoal. Então, como ela tá com esse brotão aqui bem grande, eu acho que eu não vou mexer nela agora. Eu vou esperar um pouquinho. Se ela não soltar a espata, eu pego e faço o replante. Se ela soltar a espata, eu espero ela florescer. Mas tá muito enraizada, tá? A coisa mais linda, né, gente? Então, pessoal, nada do que um bom replante, né? Um novo vaso, ela vai ficar linda. E fora que ela vai entorcerar mais ainda, porque ela tá com muita gema de brotação. Tá? Tá até pesada, gente. Então, pessoal, essa planta aqui, ó, ela foi plantada muito na beirada do vaso. Ó, tem até uma samambaia linda aqui. Vou tomar maior cuidado. Essa samambainha aqui nasceu. Olha que linda. Então, gente, olha o que eles fizeram. Plantaram ela bem na boca do vaso ali. Então, ela saiu pra fora muito rápido. Tá? E olha, tá vendo? Os bulbos antigos, era pra estar encostado aqui. Bem no cantinho do vaso. Eles deixaram muito pra frente. Por isso que a planta saiu toda pra fora, né? Então, é isso que a gente tem que ver na hora de fazer o replante. Encostar no cantinho do vaso. Tá bom? Ainda mais se ela tiver muitas frentes, né, de brotação. Pra ela crescer pras laterais e ter espaço livre pra frente. Olha só. Ficou uns quatro dedos aqui pra trás. E a orquídea saiu muito pra fora do vaso. Tá bom? Então, gente, é isso. Está linda essa menina. Olha os brotos. Que saúde, né, pessoal? Então, gente, em breve, se ela não soltar a espata, eu vou estar fazendo o replante aqui, tá? Junto com vocês, passo a passo. Vou comprar um vaso bem bonito de barro pra ela. E eu creio que vai ficar um replante aí lindo. Tá bom? Dá dó, né, gente? Olha que judiação. Quase que passou pra outra folha a queimadura. Mas, com certeza, elas vão ficar lindas e se recuperar. Então, em breve eu vou montar arranjo das três aqui, tá bom? E tá postando o vídeo aqui no canal. Somente mesmo pra compartilhar com vocês. Né? É sempre bom, né, ganhar orquídea, né, pessoal? Eu amo. Amo ganhar. Sempre que posso, tô comprando. Né, gente? É difícil, né? A gente que ama orquídea, ai, você vai no mercado, você vai numa floricultura, você já vê aquelas lindezas, a gente não resiste. Mas a gente sempre arruma um lugarzinho, né, pessoal? Aí no nosso cantinho pra tá colocando mais orquídeas, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Somente pra compartilhar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, deixa o seu joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e a cidade que você está falando. Tá bom, gente? Vou ficar muito feliz em responder cada um de vocês. E pode deixar comentário aí, pessoal. Se eu souber responder, com certeza irei aí atender o pedido de vocês, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho. Todos que estão chegando, se inscrevendo, sejam sempre bem-vindos. E vocês que estão aqui há mais tempo, meu muito obrigada pelo carinho, pessoal. Só tenho que agradecer por vocês fazerem parte deste canal, né? Porque sem vocês, esse canal não existe, tá bom? Meu muito obrigada mesmo, de coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.